Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como ganhar muito dinheiro através do YouTube com canais dark. Ok? Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Afinal de contas, o que é um canal dark? Um canal dark é aquele tipo de canal no qual você não precisa aparecer. As pessoas que assistem vídeos desses canais, elas não sabem quem é o dono do canal. Porque a pessoa não se expõe, você não sabe quem é o dono daquele canal. Você não sabe quem foi a pessoa que criou aquele vídeo. No máximo que pode aparecer aí, vai aparecer apenas a sua voz. Mas não vai mostrar a sua imagem. Ok? Esse é um tipo de canal dark. Eu já mostrei aqui no YouTube vários exemplos de canais dark, de vários nichos diferentes. Eu tenho vários vídeos aí que mostram como criar esse tipo de canal. Só que dessa vez eu vou mostrar outros exemplos aqui, de como ganhar dinheiro com esse tipo de canal. Porque esse tipo de canal ganha muito dinheiro através do Edson's. Eu vim no YouTube e pesquisei por memes de bebê. E aqui tem vários canais com memes de bebê. Olha, vários e vários canais. Canais grandes. E eu encontrei esse canal aqui. Esse canal My Babies, ele não é um canal brasileiro, certo? Porém, é um canal muito grande. Para você ter uma ideia aqui, olha, eu vou aqui em vídeos. O último vídeo, que foi postado há quatro dias atrás, teve 348 mil visualizações. Se a gente for filtrar aqui por mais populares, o vídeo mais popular do canal tem 26 milhões de visualizações. E foi postado há sete meses atrás. Então, é um canal de sucesso. É um canal que realmente consegue muitas visualizações. Esse tipo de canal aqui. Existem outros exemplos de canal aqui, olha. Deixa eu mostrar esse canal aqui também. Esse tipo de canal que é de músicas para relaxar. Aí tem esse canal aqui, olha, do Cássio Toledo. Esse canal aqui tem muitas, milhões de visualizações. Eu vim aqui em vídeos. O último vídeo do canal, foi postado há três dias atrás, tem 17 mil visualizações. Mas aqui no vídeo mais popular, tem 153 milhões de visualizações. Esse aqui é um canal dark também. O que é que esse canal faz? Ele pega aqui uma imagem de uma paisagem que você encontra facilmente na internet, certo? Você encontra aqui em sites como o Pixel Bay, certo? E vários outros sites de bancos de vídeos ou bancos de imagem grátis. E ele pega uma música, certo? Uma música aqui sem direitos autorais. Que você encontra essa música também lá dentro da biblioteca do YouTube. É só colocar música relaxante lá, que tem centenas de músicas. E você cria esse tipo de vídeo aqui, certo? Com a paisagem e com a musicazinha de fundo sem direitos autorais. Esse canal aqui fatura muito, ganha muito e ganha em dólar, né? Em dólar o valor aí triplica se relacionado, se for relacionado aqui com a nossa moeda. Então, ganha em dólar é sempre bom, porque você acaba ganhando mais. Então, esse canal ganha muito, muito dinheiro, certo? Existe um canal aqui brasileiro, esse canal aqui do Belmiro Memes. O que é que ele faz? Esse aqui, no caso, ele coloca o nome dele e acaba se identificando. Mas se ele tivesse colocado aqui um nome aqui subjetivo, um nome aqui diferente. Por exemplo, se ele colocasse memes de gatos, alguma coisa aqui. Esse seria um canal Dark propriamente dito. Porque você não saberia de quem é o dono do canal. Quem é o dono do canal, né? Então, esse aqui ele se identifica. Ele diz ser Belmiro Memes. Não sei se esse é o nome fantasia, é o nome do dono do canal mesmo. Mas se ele tivesse colocado um nome diferente aqui, você não saberia quem era o dono desse canal. Então, esse canal seria um canal Dark propriamente dito. Ok? Mas o que é que ele faz? Eu vou deixar rolar esse vídeo aqui um pouquinho. Bom dia, pessoal. Esse é meu gato Jordan. Só que ele pensa que ele é um cachorro. Ele fica muito irritado. Esse vídeo que está aqui por trás, não é ele que aparece aqui no vídeo. Ele pegou esse vídeo aqui na internet e provavelmente no Instagram ou no próprio YouTube. O que é que ele fez? Ele colocou a voz dele por trás do vídeo. Ele tirou a voz que tinha, o áudio que tinha no vídeo e fez uma narração. Então, eu chamo ele de gato. Jordan, você é um gato. Eu sou um gato. Rapaz, Rosário, fala que eu sou... Tá vendo? Ele fez uma narração. Entendeu? Então, se você fizer dessa forma aqui, seu canal vai ser monetizado com facilidade. Porque nas diretrizes do YouTube, ele disse que você pode usar vídeos de terceiros de outras pessoas, desde que você coloque uma narrativa com a sua própria voz, para que esse vídeo se torne um vídeo único, um vídeo diferenciado. Agora, quando você coloca, você pega aqui, você vem aqui, se você quiser pegar vídeos aqui do YouTube, do próprio YouTube, você vai fazer o seguinte aqui. Você vem aqui e vai filtrar os vídeos aqui por Creative Commons. E você pode pegar um vídeo aqui de meme, olha. Um vídeozinho aqui de meme. Por exemplo, esse vídeo aqui. Esse vídeo é muito pequeno. Deixa eu pegar um vídeo aqui de meme que esteja com Creative Commons. Esse vídeo aqui, eu vou pegar esse vídeozinho aqui. Vou abrir ele, só para mostrar para vocês. Aí você vai pegar o vídeo aqui e vai vir aqui na descrição do vídeo, mostrar mais. Aqui está dizendo, licença de atribuição, Creative Commons, reutilização permitida. Então, esse vídeo você pode reutilizar, na hora que você quiser, aqui dentro do YouTube. Só que eu aconselho a você, se você quiser que seu canal seja monetizado, que você faça que nem o canal aqui do Belmiro. Coloque sua voz aqui, fazendo uma narrativa. Você pode fazer uma brincadeira, entendeu? Você pode brincar aqui, fazer um vídeo engraçado com o que está acontecendo aqui. Você tira o áudio, você vai no seu editor, você tira o áudio do vídeo e você faz uma narrativa aqui. Você vai fazer uma narração aqui, contando uma história, fazendo uma brincadeira. Dessa forma, seu vídeo não vai correr nenhum risco de não ser monetizado. Ok? Eu garanto isso para você. Agora, se você pegar o vídeo, o jeito que está aqui, e colocar no seu canal novamente, aí o que acontece? Vai correr o risco de seu vídeo não ser monetizado. Fica até o final que eu vou mostrar outra forma de monetizar o seu canal, mesmo que você não tenha atingido os mil inscritos e não tenha chegado às 4 mil horas, que é o que é necessário para que seu canal seja monetizado. Certo? Você vai começar a ganhar dinheiro através do YouTube, sem atingir os requisitos que o YouTube quer que você atinja para que seu canal seja monetizado através do AdSense. Tem pessoas que focam apenas no AdSense, mas existem várias outras formas de monetizar um canal além do AdSense. Fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu aconselho a fazer isso, que o canal do Belmiro faz, coloca uma voz aqui por trás, entendeu? Tem canal que você vai encontrar que ele está monetizado com vídeos que a pessoa pegou lá no Instagram, pegou no TikTok e ele conseguiu monetizar esse canal sem colocar a voz dele, usando apenas a voz do próprio vídeo, entendeu? Ele juntou vários vídeos, fez uma copilação de vários vídeos, subiu para o canal dele e o canal foi monetizado. Agora eu vou mostrar, talvez pela primeira vez, porque ainda não vi ninguém falar disso aqui na internet, eu vou mostrar o segredo, por que que esses canais foram monetizados. Certo? Eu vou mostrar o que ninguém fala, que é por que que esses canais foram monetizados, se a pessoa pegou vídeo de terceiro, não modificou quase nada no vídeo, certo? E ele conseguiu monetizar, como eu falei antes para você, se você colocar a sua voz, você vai monetizar, porque o YouTube, nas diretrizes do YouTube, ele disse que você consegue monetizar se você pegar vídeos de terceiros e colocar a sua própria voz, principalmente se for um vídeo criativo e comos, que eu mostrei aqui para vocês, como exemplo desse vídeo aqui, certo? Você vai tirar o áudio e colocar a sua voz aí, fazendo uma narrativa, você vai conseguir monetizar. Agora, o caso desse canal aqui, o que é que explica esse canal? Deixa eu pegar o canal aqui, esse canal aqui, olha, esse My Baby. Esse canal, como você pode ver aqui, deixa eu mostrar aqui para você, deixa esse vídeo rolar um pouquinho, olha. Esse, está vendo esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui, ele pegou vídeos de outras pessoas, ele fez uma compilação de vários vídeos aqui e subiu para o canal dele. E esse canal aqui é monetizado, esse canal é monetizado. Agora, por que ele foi monetizado? Eu vou falar aqui para você, por que esse canal está sendo monetizado. A primeira questão, o que é que as pessoas que criam canais Darks, o que é que elas estão fazendo? Elas estão comprando canais já existentes, certo? Canais já existentes, canais que já foram monetizados, mas que muitas vezes tem poucos inscritos no canal, certo? O canal só conseguiu atingir as 4 mil horas e teve mil inscritos no canal. E ele foi monetizado, aí de repente a pessoa perdeu interesse por aquele canal, não quer mais trabalhar com aquele canal, o que é que ela faz? Ela vende o canal. Aí você cumpre esse canal. Quando você compra esse canal, que esse canal já foi monetizado, já foi aprovado a monetização pelo YouTube, daí em diante, a partir do momento que ele foi monetizado, aí você pode fazer isso. Aí você pode pegar vídeos, fazer uma compilação dos vídeos, certo? Aqui, e você vai subir os vídeos para o seu canal, e seu canal vai ser, quer dizer, os vídeos, seus vídeos vão ser monetizados porque seu canal já foi aprovado, entendeu? Agora, se você for começar, certo? Começar ali do iniciozinho, por exemplo, nesse ano, a partir desse mês, se você for começar a criar um canal só de vídeos copilados, vídeos de tecer, sem fazer nenhuma modificação, sem colocar sua voz para fazer uma narrativa aqui, fazer uma narração, o que é que vai acontecer? Você corre um risco grande de seu canal não ser monetizado pelo YouTube. Porque o que acontece? As diretrizes do YouTube estão sempre em constante modificação. O que valia o ano passado, esse ano não vale mais, entendeu? Há alguns anos atrás, se você fizesse isso aqui, fazia uma compilação e subisse os vídeos para o YouTube, seu canal era monetizado facilmente, mas hoje em dia é mais difícil. Outro fator aqui, que talvez tenha contribuído muito para que esse canal aqui fosse monetizado. Se a gente vir aqui, olha, em vídeos, eu vou vir aqui em ordenar por data de inclusão mais antiga. Olha aí quantos anos faz que esse canal já existe. Quatro anos. Quatro anos. Há quatro anos atrás, esse tipo de vídeo aqui era monetizado, entendeu? O que aconteceu já era monetizado. Aí o que aconteceu? Há quatro anos atrás, como é que funciona no YouTube? Se você conseguiu monetizar seu canal com esse tipo de vídeo, há quatro anos atrás, quando o YouTube permitia você fazer esse tipo de vídeo aqui, e você conseguiu monetizar, a partir do dia que você monetizou, você pode continuar fazendo vídeos dessa forma, que o YouTube não vai pegar no seu pé, porque o que vale é na época que você, na época que as diretrizes valiam, entendeu? Se naquela época você poderia fazer esse vídeo e monetizava os seus vídeos, então, a partir daí, você pode colocar vídeos a vida toda dessa forma, que você não vai ter nenhum problema. Agora, se você começar hoje a fazer com as novas regras de diretriz do YouTube, e ele não permite, o YouTube não permite que você faça copiações sem fazer nenhuma modificação, aí o que acontece? Você corre um grande risco do seu canal não ser monetizado, entendeu? Esse é o segredo que ninguém fala, entendeu? Esse é o segredo. Mas se você fizer que nem o canal aqui do Belmiro Memes, colocar sua voz aqui, sua voz de fundo aqui, com certeza seu canal vai ser monetizado. Com certeza absoluta. Agora, se você comprar, se você tiver grana aí para comprar um canal que já foi monetizado, e você começar a colocar esse tipo de vídeo aqui, também dá certo. Seu canal também vai ser monetizado. Entendeu? É assim que funciona. Você tem que estar ligado aí nas diretrizes do YouTube, que está sempre mudando, entendeu? Para você se adaptar ao que o YouTube quer, porque a gente trabalha em terreno alugado, entendeu? O YouTube não é nosso. A gente tem que acompanhar o que ele quer, o que ele pede, as diretrizes dele. Entendeu? Existem esses segredozinhos aí dentro do YouTube que muita gente não fala. A pessoa faz um vídeo aqui, mas não fala para você como é que funciona realmente. Entendeu? Hoje em dia o YouTube quer que o seu vídeo seja único. Você pode pegar trechos de outros vídeos. Você pode até pegar trechos de vídeos com direitos autorais. Esses trechos podem ter no máximo aí 15 segundos, mas você tem que colocar a sua voz de fundo. Tem muitos canais que fazem isso. Entendeu como é que é? Você não vai ter problema se você fizer isso. Agora você vai colocar a sua voz de fundo para tornar aquele vídeo um vídeo único. Mas se você comprar um canal, que eu não expliquei, já foi monetizado, aí você vai criar um canal dark, aí você pode continuar a fazer esse tipo de vídeo. Você faz um vídeo só de compilação. Eu estou falando para vocês por experiência própria, porque eu tenho canais dark monetizados. Aí o que aconteceu? Eu comecei com a minha voz, narrando, falando, narrando ali o conteúdo, certo? O conteúdo que ia passando ali, como eu já ensinei para vocês aqui em outros vídeos. Aí o que aconteceu? Com o tempo, quando o meu canal foi monetizado, eu passei a criar vídeo só com slide. Só com slide, mostrando fotos. E esses vídeos são monetizados, porque ele já passou pelaquela etapa da monetização. É a partir dos próximos vídeos, depois da etapa da monetização, eu posso criar um vídeo só com slide, sem nem aparecer a minha voz. Aí meu canal continua sendo monetizado. Meus vídeos vão continuar sendo monetizados. Eu estou falando por experiência própria, porque eu tenho canais assim. Entendeu? Eu tenho canais assim. Mas se você pegar um vídeo aqui só com slide, só com fotos, só com fotos mesmo, colocar uma música de fundo, começar hoje esse canal, provavelmente esse canal não vai ser monetizado. É assim que funciona. Entendeu? É assim que a coisa funciona aqui no YouTube. Fica essa dica aí para você, que está começando agora. Mas você pode ganhar muito dinheiro com canais darks aqui no YouTube, se você levar em consideração tudo o que eu falei e colocar em prática. Certo? Para você ter uma ideia, esse canal aqui, My Baby, como eu mostrei aqui, olha quanto esse canal ganha. esse canal, ele ganha por mês, no mínimo aí, 10.600 dólares, podendo chegar a 169.400 dólares. Eu vou pegar só o valor de 10.600. Esse aqui é o mínimo, provavelmente ele ganha mais. 10.600, só para você ter uma ideia de quanto o canal desse ganha. 10.600. Olha aí, pessoal. 10.600 dólares é o mesmo que 57.558 reais. 57.558 reais. É o valor que esse canal aqui, My Baby, ganha no mínimo. No mínimo, ele pode alcançar esse maior valor aqui com toda certeza. Certo? No último mês, esse canal teve mais de 42 milhões de visualizações. É muitas visualizações. É um canal aí que faz muito sucesso. Outra dica que eu deixo aqui para você, se você for criar um canal dark. Se você for criar um canal dark aqui de bebê, certo? De bebê. Ou esse aqui, que é um canal de músicas relaxantes, eu aconselho a você que você coloque o título, os títulos todos em inglês. Ou você pode fazer os dois. Você pode colocar em inglês e você pode colocar em português. Entendeu como é que é? Isso porque, pessoal, o CPM do canal é muito maior lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. É por isso que esse canal ganha esse valor todo, porque ele não é um canal brasileiro. Se fosse um canal brasileiro, ele não iria ganhar esse valor todo. Então, você coloca... Eu vou até deixar nos cards aqui, vou deixar nos cards e talvez na descrição também, um vídeo onde eu ensino a traduzir ou a colocar em outras línguas a descrição do vídeo, certo? A descrição e o título do vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês, certo? Pode ser no card aí ou na descrição do vídeo. Eu vou deixar também. Aí você vai aprender como traduzir o título e a descrição do vídeo. Aí você pode ter um canal que vai ser assistido por brasileiros e por pessoas de várias e centenas. Vários países aí são centenas de países que falam inglês. Talvez o inglês seja a língua mais falada no mundo, certo? E sem falar que o CPM é muito alto se comparado aqui no Brasil, certo? Então, você faz isso. Essa é mais uma dica que eu deixo para vocês, ok? Se for um canal desses aqui, olha, eu vou deixar também. Depois eu deixo aqui também na descrição como criar esse tipo de canal aqui de músicas relaxantes. Vou deixar na descrição e deixo nos cards também para que você aprenda a criar esse tipo de canal aqui, certo? É um canal que dá muito certo. É um canal aí que tem milhões de visualizações e você ganha dinheiro também, muito dinheiro através do Etsy. Ok, pessoal? Agora eu quero mostrar para vocês aqui onde... Se você for criar um canal desse aqui de bebês, outra forma aqui que você pode fazer, certo? Em vez de fazer aqui que o meu primeiro faz, que ele cria memes, faz um vídeo engraçado, você pode fazer também o seguinte, você pode pegar vídeos de bebês, você vai vir aqui no site Pixel RR, eu digitei aqui por bebê e tem vários vídeos aqui, olha. Nesse caso aqui, você vai baixar esses vídeos e vai criar um vídeo com dicas para bebês, certo? Com dicas para bebês, certo? Como amamentar o seu bebê, como colocar seu bebê para dormir, entendeu? Dicas, você vai colocar a sua própria voz, certo? Eu vou deixar também aqui um vídeo ensinando como editar no Camtasia, como você vai fazer uma edição profissional no Camtasia, certo? Eu vou deixar... Ou eu deixo nos cards ou eu deixo aqui na tela final, certo? Desse vídeo aqui para que você aprenda a editar vídeos para que você possa criar seus próprios vídeos com esse tipo de vídeo aqui ou com fotos. para baixar esse vídeo você vem aqui, olha. Clica no vídeo. Olha que legal. Aí você vem aqui, olha. Em baixar vídeos. Aqui tem a opção de baixar em 1920x1080 ou 1280x720. Nesse caso aqui é em HD e esse caso aqui é em Full HD. Essas duas opções aqui você escolhe uma das duas. Essa daqui não é necessário, certo? Em Quadro e HD. Vai ficar muito pesado o seu vídeo. Essas duas opções aqui resolvem para você, certo? É só vir aqui, olha. Baixar o vídeo. Aí você vai passar dicas. Vai falar de dicas para bebês, entendeu? Como eu falei como aumentar o seu bebê corretamente. Como fazer o seu bebê dormir. Entendeu? Você vai usar esses vídeos aqui. Não tem problema com endereitos autorais. Você coloca a sua voz. Aí você faz aquele esquema que eu falei. Você coloca o título do vídeo em português e inglês. Eu vou deixar nos cards aí ou na descrição mostrando para vocês como é que faz isso. O vídeo que é só mostrando isso. Certo? É bem fácil de aprender. Lá dentro do próprio YouTube você faz isso. E você vai criar seu vídeo. Entendeu? Pegando esses vídeos aqui com dicas. Esse tipo de canal também cresce muito e cresce muito rápido. Esse é o tipo de canal dark também. Onde você não vai aparecer. Você vai colocar a sua própria voz. Certo? É só você gravar a sua voz com o seu celular. Certo? Lá no Camtasia eu mostro também como gravar a voz lá dentro do próprio Camtasia. Tem várias formas de você fazer isso. E o que eu falei para você? Eu tinha falado lá no começo do vídeo e vou mostrar para você agora. Como você monetizar esse tipo de canal um canal dark mesmo que você ainda não tenha alcançado as quatro mil horas mesmo que você não tenha alcançado os mil inscritos para que seu canal seja avaliado pelo YouTube e seja aprovado para que você ganhe com o AdSense. Certo? Então o que você vai fazer? Você vai vir em sites que trabalham com afiliação como a Monetize aqui. Aí o que eu fiz? Eu pesquisei se você não conhece a Monetize vá lá faça seu cadastro eu aconselho a você para que você possa ganhar mais ainda seus valores vão triplicar certo? Porque você além de ganhar com AdSense você vai ganhar com comissões certo? Aqui em sites de afiliação como a Monetize eu pesquisei por bebê aqui na Monetize olha o que eu encontrei aqui olha esse curso como fazer seu bebê dormir eu vou clicar nele aqui deixa eu fazer o login aqui novamente olha como fazer seu bebê dormir em 10 minutos olha que curso legal qual é a mãe qual é a mãe a mãe de família aí que não consegue fazer seu bebê dormir que não quer aprender isso me diga aí esse curso você ganha 30 reais de comissão ele custa 59 reais e você vai ganhar 30 reais de comissão para pedir afiliação é só só clicar aqui promover esse produto certo? eu vou até clicar aqui para ver se eu consigo aqui diz é proibido fazer spam não é permitido criar perfil página canal de site com o nome universo do bebê isso aqui você tem que ler você não pode fazer isso de resto aqui você pode fazer para promover esse produto vou colocar em sim aqui aqui eu vou ver vou vir aqui em ver links olha é aqui que você vai pegar o link para que você possa promover esse produto ok está carregando aqui pronto está vendo esse link aqui página de vendas do produto é só você copiar esse link aqui colocar na descrição do seu vídeo e toda vez que você vender um desses produtos aqui você vai ganhar uma comissão 30 reais de comissão é um valor baixo aqui do produto que custa 60 reais você ganha metade ganha 30 reais imagine aí se você fizer duas vendas todos os dias depois que o seu canal começa a crescer isso é uma coisa real entendeu? isso vai se tornar real para você você começa a fazer uma venda por dia daqui a pouco duas vendas e às vezes até mais o erro desses canais aqui olha é exatamente isso porque tem muita gente nesse canal aqui por exemplo ele poderia se eu digitar aqui olha no se eu digitar aqui na esse tipo de canal aqui que estou no exemplo desse canal também que é um canal de música relaxante se eu digitar aqui no se eu digitar aqui na monetize por deixa eu ver relaxar vou digitar aqui para ver se encontra alguma coisa deixa eu ver como como meditar como meditar deixa eu ver se encontra alguma coisa pronto achou aqui olha um curso de meditação certo esse aqui a comissão é bem baixa mas você pode colocar aqui deixa eu ver meditar ver se eu encontro mais outra pronto meditar está vendo tem cursos aqui olha que ensina aprenda a meditar esses cursos aqui tem tudo a ver com esse tipo de canal aqui olha entendeu porque são músicas para relaxar a pessoa que quer relaxar quer aprender a meditar também entendeu tem toda a relação esses canais aqui poderia promover colocar na descrição do vídeo mas eu já dei uma olhadinha nesse canal aqui ele não tem nenhum curso ele só ganha através do etnis e você pode fazer os dois a bobeira desses canais é isso parece que eles não sabem que existe esse tipo de essa outra forma para que você possa ganhar dinheiro através do youtube que é com afiliação também entendeu se você for criar um canal desse aqui em inglês que você pode criar o conteúdo tudo o que você colocar aqui a descrição entendeu toda a descrição você pode criar o título em inglês o conteúdo em inglês porque aqui ao pesquisar por memes de bebê você pode vir no google tradutor aqui ó vem aqui copiar isso aqui vem no google tradutor aí você vem aqui cola aqui a bebê memes aí você vai pesquisar aqui já em inglês entendeu cola aqui dentro e vai pesquisar aí vai encontrar vídeos aqui vídeos nacionais e vídeos de outros países tá vendo aqui aí você vem criativo e com homos novamente certo para que você possa reutilizar esse vídeo entendeu aí você vai criar o título em inglês tudo em inglês aí é só você pegar escrever aqui o título em português já vai traduzir você coloca o título e a descrição no seu vídeo aí para que você possa ganhar também como afiliado o que é que você faz existe outro site além da monetize que é o site clickbank aqui na clickbank o que acontece esse site aqui da clickbank trabalha com sistemas com afiliação também certo no mesmo esquema aqui da monetize só que a clickbank é focado em produtos americanos produtos de outros países como os Estados Unidos tem até de outros países aqui além dos Estados Unidos mas produtos gringos aqui certo aí o que é que você vai fazer sim esse tipo de esse tipo de produto aqui que eu vou mostrar para vocês é porque eu traduzi aqui olha vem aqui com o botão direito traduzir para o português mas esses produtos aqui é direcionado se você for criar um canal um canal aí em inglês entendeu um canal em inglês aí você vai pegar esses produtos desse site aqui se você for criar um canal totalmente português aí você pega da monetize como eu acabei de ensinar aqui para vocês agora se você for criar um canal dark em inglês com título em inglês com descrição em inglês entendeu então você tem que pegar um produto também que seja em inglês na mesma língua certo para dar certo aí você vem na clickbank você faz um cadastro aí você vem aqui em mercado olha você vai ser direcionado para aqui e eu digitei por baby que é um produto relacionado a bebês dando um exemplo aqui se você for criar um canal de memes de bebê ou de dicas para bebê entendeu esses canais aqui de memes para bebê aí você vem aqui na clickbank e procura um produto eu achei esse produto aqui bem legal bem interessante aqui olha deixa eu ver aqui que eu tinha visto antes esse aqui ó alívio da cólica natural instantânea então o que acontece muito com os bebês eles tem cólica e é um problema aí para as mães um bebê com cólica então a mãe uma mãe quer com certeza descobrir o que fazer nesse momento então esse produto aqui é ideal para as pessoas que tem canais de bebês entendeu o que você pode fazer também as pessoas quando criam um canal no youtube criam um canal desses aqui de bebê eles focam apenas no adsense entendeu no adsense só que o que você pode fazer você pode promover um produto desse aqui olha no seu canal se seu canal for aprovado na monetização tudo bem melhor ainda mas se você não for aprovado na monetização você não precisa abandonar seu canal você pode fazer uma chamada para ação nesse vídeo aqui em um vídeo desses aqui antes de começar o vídeo no final do vídeo falando que na descrição do vídeo tem esse produto aqui um produto para aliviar as cólicas do seu bebê do bebê aí da pessoa que está assistindo o vídeo entendeu então muitas pessoas vão adquirir esse produto porque muitas pessoas procuram por isso entendeu procuram por isso na internet ok quando a pessoa cria esse produto aqui olha ela já fez um estudo um estudo de caso para saber se tem pessoas procurando por esse tipo de produto pesquisando por isso então isso vai definir se o produto dela vai vender ou não entendeu como é que é para promover esse produto só vem aqui em promover você promove o produto e pega o link que vai aparecer aqui e você vem e coloca na descrição dos seus vídeos é isso que você vai fazer entendeu pessoal existe várias outras formas de monetizar o seu canal no youtube e essa uma pode ser a principal que eu vou colocar como principal porque as pessoas procuram mais através do adsense do youtube você vai ganhar em dólar ou através de sites de afiliação como a monetize ou a clickbank que é um site internacional que você também vai ganhar em dólar as comissões aqui são em dólar esse daqui vai pagar 31 dólares a você entendeu esse aqui paga 18 dólares certo então é isso que você vai fazer para quando você criar um canal dark você não esperar só pelo o adsense entendeu até que seu canal seja aprovado na monetização você coloca e depois que for aprovar também entendeu depois que for aprovar também coloca um curso aqui na descrição como esse aqui no caso de meditação coloca lá na descrição do seu vídeo faz uma chamada para ação dizendo que tem um curso na descrição do vídeo entendeu você vai acabar ganhando com o adsense com os canais dark e também você vai ganhar também com os produtos aqui de afiliação onde você ganha uma comissão certo uma comissão por cada venda tem produtos que você você vai ganhar 50 reais 30 reais mas eu aconselho você pegar produtos baratos produtos de no máximo até 100 reais onde você ganha pelo menos 50 reais de comissão quanto menor o preço do produto mais fácil vai ficar para você vender nesse tipo de canal não pega um produto com preço muito alto não que é mais difícil de vender ok pessoal então é isso que eu tenho para mostrar para vocês isso aqui é mais uma opção aqui para você se você não sabia o que era canal dark então a partir de agora você sabe o que é e eu dei dois exemplos aqui de canais dark onde você pode trabalhar através do youtube onde você pode criar e ter muito resultado olha o valor que eu mostrei aqui 57.558 reais está bom para você está bom para você ganhar esse valor aqui todos os meses vamos dizer que você ganha metade ganha 25 mil 10 mil está bom para você 5 mil está bom para você 3 mil está bom para você entendeu então se você fizer o trabalho certo com consistência certo com certeza você vai ganhar dinheiro aqui através do youtube tem esses dois exemplos aqui para que você possa usar como base e possa criar seus canais darks aí e fazer sucesso e ganhar dinheiro que é o que todo mundo quer principalmente você que está assistindo esse vídeo ok pessoal já quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo muito obrigado na descrição dos meus vídeos tem a minha sugestão a minha indicação para que você possa se profissionalizar através do youtube e ter sucesso ganhar muito dinheiro através do youtube e também tem aí na descrição um curso grátis para você que é iniciante que não entende nada de youtube de ganhar dinheiro através do youtube e você vai fazer esse curso e com certeza você vai ter resultados também muito obrigado valeu até o próximo vídeo